Olá, morecos de My Life Forever You! No vídeo de hoje a gente vai trazer esse quadro iradaço, que é o quadro invadindo as casas abandonadas. E hoje é a história dessa casa aqui, meus amigos. Lá no fundo, olha só, meus amigos. Essa casa tem uma história iradaça, meus amigos, que tem um montão de documentos, tem um montão de gente que já foi lá. E, meu amigo, a coisa lá é muito louca. Tem um porão também que é muito sinistro e a gente vai mostrar pra vocês. Vamos com a gente aqui no canal de Algonha TTC. Então não perde tempo não, DJ, sobe a vinheta! Aí, galera, chegamos aqui no local. É esta casa aqui, vocês podem ver que é proibido entrar pessoas, hein? Porque aqui teve um assassinato e depois suicídio, uma coisa de louco, gente queimada. Vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo. Então acompanha aqui com a gente. Vem, cinegrafista, vem, vem. Vem, Gabriel, vem. Estamos aqui com nossa equipe, ó. Vocês podem ver que tá muito tempo que não entra ninguém aqui, ó. Estamos aqui com a nossa equipe. Mostra aí a nossa equipe. Então é isso, galera. A gente vai agora entrar nessa casa. E é isso que vai acontecer, gente. A gente vai analisar se realmente tem fantasma, se realmente tem documento, se realmente tem coisa esquisita por aqui. E se realmente tem fantasma. Então eu tô atrás dos fantasma. Bora, bora. Vem, Gabriel, vem. Vamos ver se tem gente por aqui. E aí, mozá, que essa patinete aí... É pra fugir do fantasma? Vamos, vamos, Gabi, vamos. Vocês podem ver aí que é de difícil acesso, hein, gente. Bagulho muito louco. Vocês podem ver aí, ó. Tem... Oh, gente. Tenho a impressão que tem gente aí. O que vocês acham? Acho que não. Quer dizer que não? Vamos entrar? Pergunta, pergunta. Vamos, vamos. Entramos. Oi, tem gente aí, hein. Olá. Olá. Ostia. Vocês escutaram isso, tios? Deus. A gente pode estar mexendo com coisa muito séria, hein, gente. Vamos, vamos. Vamos entrando devagar, devagar, gente. Cuidado, tem muito vidro aí, cinegrafista. Vamos aqui. Vamos devagar. Já, tio. Vamos, 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 Gabi. Já, tio. Está tudo queimado aí, já, tio. Olá. Olá. Cuidado, Gabi. Hay muito vidro por... Hay muito vidro por aí, hein. Olá. Olá, olá. Hay gente por aqui. Ah, olá. Não, não creio que haya gente. Ah, é. Saí que a gente veio foi ontem controlado. Deus, hay coisas aqui, muchísimas coisas. Mira, gente. Que é isso, tio? Há uma balança. Aqui é um periódico. Domingo de 2002. Olha, há um periódico aqui. Olha, ensina. Domingo 8 de outubro de 2002. Creio que é a última fecha que há gente aqui. Tem que subir lá em cima. E pode ir lá em cima. Mira as pegadas já na frente. Já. Gente, bom, a gente entrou agora aqui na casa. Estamos aqui no salão dessa casa. E a gente já pode ver aqui que realmente o negócio aqui é muito, muito sério. A gente já escutou algo muito esquisito quando a gente entrou. E estamos escutando, todavia, aqui coisas esquisitas. Então a gente vai estar mostrando. Mira isso, tio. Aqui teve peleia dura. Aqui teve muita coisa esquisita, gente. Aqui tem nem a munição de escopeta, tio. Deus, mira isso, mira isso. Aqui é como um salão também, não? Mira, mira as cartas, mira. Há cartas aí. Donde? Deus. Há cartas, verdade. Mira isso. Olha isso. E aquelas ali? Não, antes ali, antes ali, antes ali. Aqui, aqui, Gabriel. O que está passando? Hostia. Vamos, vamos, pero estou um pouco assustado, porque há lenços e tudo. Mira isso. Tio, há muitas coisas. Donde? Estou vendo. Deus, o que é isso? O que está passando aqui, tio? Em sério isso, tio? Em sério, está passando comigo. Mira isso, Gabriel. Em sério, que há fantasmas aqui, tio. Vamos, vamos. Vamos buscá-los. Tio, se há fantasmas nessa casa, a gente vai encontrar. Hostia, tio. Mira isso, tio. Estou com medo de ir para aí, hein? Deus, meu. Ai, perfume. Me cago, tio. Roupa de mulheres. A roupa de mulheres. Mira isso, tio. Deus. Mira isso, mira isso, tio. Tem quem vem aqui, ó. Mira, mira. Enseñaremos aqui a la gente. Mira como era la casa. Mira isso. Hay foto de la gente. Mira como era la casa essa. Não, essa é outra, não? Que coisa. La vinha. Mira la senhora essa, senhora. Mira, mira os dicionários. Tudo em inglês. Libro. Dios. Si, tio. Era inglesa, a verdade, tio. E havia, pô. Mira isso. Antes, tio. Inglesa. Inglês para espanhol. Mira dicionários. Perdão, Gabi. Entramos, miramos aqui. Ostia. Deus meu, isso é sério, tio. O que que há aqui nesta casa, tio? Estão me cagando agora. Tio, acho que estão me cagando agora, hein? Olá. Aí, alguém aí? Vamos, vamos, tio. Aqui somos quatro, hein? Vamos, vamos. Aí, uma porta aí que está... Está com medo, Moussaki. Ei, tio. Vamos juntos aqui, hein? Nesta parte. Ei, dale luz. Dale luz. Espera. Temos lá luz. Ei, tio. Esque estou com medo, hein? Você vê, você vê. Está lá luz. Corre lá luz, tio. Prenda. Ostia. Vamos despacio, gente. Mira isso, tio. Aí, um petagrama aí, tio. Mira. Aí, um petagrama aí, tio. Satã. Pô, nem, tio. Louco. Flipas. Aí, alguém por aqui, tios. Ei, estou me cagando, hein? Telo horro, hein? Estou me cagando, louco. Essa é a habitação, porque tem uma parede. Aí, alguém por aqui, tios. Está fechado, está fechado. Eu não abri. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Estava ferrado, né? O que é isso, tio? É zoom. Está aberto, mano. Sim, olha isso, louco. Está aberto o banho, louco. Entramos a ver. Mira, tio. Há muita coisa aqui, louco. Como huele mal, tio. Mira como há sapatos, louco. Há muitas coisas aqui, de la gente que vive aqui. Como huele mal. Olha a vista, mano. Sim, tio. Olha a vista. Tem coisa nova ali, ó. O que é isso? Está? Está fechado? Sim, está meio da nova ainda. O que é isso, tio? Estou, mano. Está chegando na... Valeu nove euros, hein? Pô, 95 centímetros. 95 centímetros. E aí, ó. Foi aqui para botar a roupa. A mão suada, né? Está tocado, né? Já, tio, nunca, nunca. Está louco? Nunca vou levar nada daqui para a minha casa, louco. Deus me livre. Melhor não tocar em nada, hein, gente? Ai, roupa aí. Deus. Ai, rodei. Vem daí, tio. Me cago, Deus. Gabriel. O que é isso, tio? Vem daqui, tio. O sonido. Mirar teu na mano, louco. Tio, mira isso, tio. Ai, uma mão aqui, tio. Negra, louco. Não conhece a habitação que... Que passou nas costas. Que morreu. Tio, ai, rodei. Me cago, Deus. Em sério, tio, isso. Caraca, velho. Tio, ó, está dando medo. Até pronto. Tch. Se tem a calma, Sofia. É que tem algo aí, tio. Ó, tio. É que para... Mira, bota a porta, tio. Menina aqui, porra, não te chamar. É que me dá muitíssimo medo, eh. Esta casa me deu muitíssimo medo. Mira aí, batom aí, tio. Aí, lápis para os lábios, tio. Bom, bom, a habitação é essa, então. Mira o que pôneram aqui, louco. Satã. Põe uma pergunta, tio. Em sério, mira, mira. Uma interrogação, tio. Satã. Dios, chavalhas, que está muito louco, eh, tio. Vocês podem ver aqui, ó. Mira isso que pône aqui, gente. É o mesmo que tinha no espelho, pô. Me come... Me comeis? Me comeis. Los cojones, hijos de puta. Uau, louco. Tchau, louco. Entramos agora no quarto, que aconteceu as coisas. Gente, olha isso. Caracas, velho. Então é isso, gente. Aqui aconteceu a tragédia essa com essa família, gente. Vocês podem ver que ainda tem muitas marcas aqui. E aí? Todo negro, né? Negro, mira, mira, se romperon. Já vinha aqui antes de nós. como olhe mal este quarto vamos daqui Deus eu estou com muito medo liga a luz eu estou com muito medo muito medo dessa casa muito medo mesmo já tio aí tio, mira isso incluso tinha manos em uma parede mano em uma parede e aqui tio mira como a gente que estava aqui dentro dessa casa tentou escapar para não correr o fogo sube, sube já sube mostrar aqui cuidado, cuidado agora gente nós vamos mostrar para vocês a parte de cima para ver o que aconteceu me disseram que em cima se suicidou o dono aqui que matou o cara que matou todo mundo aqui que tacou fogo nos corpos e a gente vai descobrir essa história agora é isso aí galera chegamos aqui no local onde aconteceu o suicídio onde o pai da família igreja acabou terminando com a sua existência aqui na terra se matou foi embora se foi para o Beleléu e não é sacanagem isso aconteceu vamos aqui vamos Mozaque vamos Gabriel vamos gente minha equipe entra nisso olha que sinistro isso já me deu foi calafrio só de entrar aqui que lugar pesado tio filma para ir filma para ir sempre passa as coisas no sótano tio olha isso tio marca de bala mano mano eita porra que isso tio que susto tio será que a gente encontra aqui a corda a corda que ele se enforcou tio aí gente vocês podem ver que a gente aqui está muito muito assustado e manos vocês podem ver aqui que aqui pode ter acontecido realmente algo ai fios aqui e ai coisas penduradas ai tios eu estou morrendo de medo eu vou sair correndo aqui desse lugar agora meu amigo vamos 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 cinegrafista Deus me livre tu é doido é uai sai daí desganha vamos tá louco vamos vamos simbora pega tuas coisas mano vamos sair daqui doido tu é doido é isso ai galera é com essas imagens que a gente vai saindo fora daqui um beijo meu amigo e Giovani THC vai pular aqui e vai sair fora tchau vamos embora parceiro vai não pô volta tchau 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 tchau